Tá me ouvindo bem? E se eu ficar longe assim, você me ouve, não? Não, ouço super bem. Legal. Eu tinha um microfone profissa aqui, Flavinho, foi vendo? Não, mas eu tenho pra fazer locução, eu tenho, pô. É, você é um cara equipado, então, né? Eu já não tenho toda essa parafernália, mas beleza. É, tem que ter, tem que ter, porque às vezes faço uma locução ou outra. E aí, você tá bem? Como é que tá? Tudo em paz. Na quarentena, mas tudo em paz. Legal, vamos começar essa parada finalmente, né? Vamos, vamos. Sim, queridão. Então, vamos lá. Seguinte, Flavinho. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho pessoal. Espero que esse daqui seja um piloto já valendo, né? Pra gente poder estar aí por toda a parte. No YouTube eu vou copiar esse vídeo e provavelmente as pessoas vão ouvir esse podcast, né? A ideia é a gente ter um podcast filmado aqui pra gente poder compartilhar, mas a ideia é nós termos um podcast e não um foco no vídeo, certo? Entendi. Certíssimo. Eu, gente, pra quem tá ouvindo aí ou vendo, a gente, eu convidei o Flavinho, ele tem, a gente fez pós-graduação na Casper Líbero juntos, que foi um saco e pra mim, pelo menos, eu não sei pra você. Foi puxado, foi puxado. Nossa, foi. E aí ele, no Instagram, ele tem, como que é o nome do seu? É Vale Cultura. Vale Cultura. É muito legal, ele faz o troféu vale, né? Vale ou não vale você ver o que vale, ou valeu ou não valeu de ser assistido. E eu achei fantástico que eu decidi criar aqui um aconteveceu. Uma maneira da gente poder falar sobre fatos de TV, de cinema, e de uma maneira bem, bem legal, dinâmica, e com quem entende, né? Eu sou apenas o mediador, sou um comunicador que quer tá produzindo conteúdo e trazendo pra galera, certo? E obrigado por topar, Flavinho. Eu percebi demais. Imagina, eu que agradeço, Fê. Tamo junto. E aí, ó, hoje o assunto é Big Brother Brasil 2020. Meu, teve influenciador na parada, teve pessoas comuns, e tiveram, né? Aliás, já vamos começar com essa pergunta. Você acha que se eu, qualquer um, mero mortal, você mandar o seu material, eu, qualquer um, mandar, você acha que é selecionado ou você acha que são cartas marcadas? Olha, todo reality show, na verdade, ele, claro, por ser um reality show, precisa daquela naturalidade, aquelas pessoas comuns, como costumam dizer. Essa é a intenção do programa. Mas todo produto de televisão, você sabe bem disso, precisa de algo a mais, né? Pra acontecer. Então, tem uma edição, sim. Tem uma escolha específica, sim. Até mesmo em outros programas do Big Brother, por exemplo, todo ano, sempre sai, quando acaba, quando começa o programa, a mesma questão. Ah, mas aquela pessoa, tudo bem, ela se inscreveu, mas ela é parente de não sei o quem, ela é amiga do vizinho do condomínio de não sei o quê. Então, sempre rola essas coisas. Então, eu acredito que existam, sim, aqueles que selecionam, que são selecionados por conta própria, mas existem, sim, aquelas pessoas que levam aquele indica, aquela boa indicação, entendeu? É, eu acho. Então, nem sempre é 100%. É, cara, você sabe que, é, eu vejo sempre que a galera, nunca é à toa, falam que um produtor do Big Brother pegou na balada, né? Tem umas histórias, assim, né? Agora, beleza, influenciador digital é quem tá bombando na rede, mas, ah, pegou na balada, eu tava num rolê, e o cara me chamou, coisa louca, então, é engraçado, né? E, e assim, a gente já fala da Thelminha, que é a vencedora, mais, você falou até de edição, editar para trazer as pessoas, né? Selecionar, mas eu acredito também que, você acredita que tem uma edição forçada pra treinar um caminho de cada um? Cara, eu noto muito isso, sabe? Tem o bonzinho, tem o vilão, tem o bobo da corte, né? Eles conseguem criar personagens de novela, ou de filmes, né? Dentro de teatrais, então, dentro do Big Brother, cara. E esse é o medo, tipo, entra eu lá, eu viro o vilão, se eles quiserem, se o boninho quiser, né? Exatamente, porque, na verdade, é, tudo bem, quando você tá ligado no Paper View, é um pouco mais difícil puxar essa edição, essa edição, esse controle da edição. Mas, assim, é a minoria que assiste no Paper View, né? Primeiro, porque não é na TV a cabo em si, né? Além de você pagar a TV a cabo, você tem que pagar uma mensalidade por mês pra assistir o Big Brother. E sem falar que é chato, cara, aquele mosaico, assim, a edição é a mágica, né, da TV. Exatamente. Porque é muito chato, a pessoa no dia a dia, você fala, que saco. Exatamente, a grande porcentagem de público que assiste o Big Brother, assiste na Globo, né? E aí, existe, assim, aquela edição preparada durante todo o dia pra mostrar. E, na verdade, o reality show, seja o Big Brother, seja a Fazenda, seja aquele Power Couple, não importa. Todo reality show transformou-se naquilo que você disse, na novela da vida real. Então, precisa, sim, de um mocinho, de um vilão, entendeu? De um bom barraco, porque se não tem isso, não dá audiência, entendeu? Porque não tem alguma coisa que instiga. Porque o público vai assistir o Big Brother, por mais que seja a vida real, da vida real, a gente tem a nossa própria casa, a nossa própria família. Pois é. Tem o nosso dia a dia. Quando a pessoa vai pra televisão, ela quer ver alguma coisa diferente. Então, assim, a edição, ela é... Eu tinha até um professor que ele falava, inclusive, que quando um filme, né, ganha um Oscar, por exemplo, que o vencedor do Oscar não é o roteirista, ele não é o produtor, que quem é o vencedor do Oscar mesmo daquele filme é o editor. É o editor do filme que faz acontecer. uma edição errada pode destruir o filme e uma edição certa pode fazer o filme ficar o mais interessante possível. Nossa, que loucura, né, cara? É, eu concordo com isso e eu acho também que o Big Brother, esse daí, sei lá, cara, acho que foi um dos mais incríveis. Você acha também? Esse foi fantástico, né? Eles conseguiram pegar todos os personagens certos. Ah, os homens são machistas. Não fizeram à toa. Ah, as meninas são feministas. Não foi à toa, né? Não foi à toa, nada foi à toa, né? Precisava, precisava, precisava de uma... Assim, teve edições que foram muito boas, só que assim, essa talvez seja a mais completa e essa foi uma edição emergencial, porque a edição passada, por exemplo, foi desastrosa, foi ruim mesmo, péssima, a vencedora, inclusive, saiu do Big Brother e foi diretamente com a polícia, processada pra dar depoimento, enfim, então foi... Então se eles fizessem alguma coisa muito normal nessa edição, por exemplo, agora, não ia emplacar, porque as pessoas não queriam mais assistir. O público abandonou o Big Brother no ano passado e o programa nem tinha acabado ainda. Então, eles puxaram essas pessoas, convidaram essas pessoas que são influencers, né? Que tem um público altíssimo na internet e que já chama a atenção pra confrontar com aquelas pessoas que nós chamamos de normais. Então... E aí eles resolveram pegar o bom de todos os Big Brothers e colocar tudo dentro de uma edição. Então voltou o quarto branco, as provas, muitas provas de resistência... É, cara, eles acertaram nisso, né? Eles pegaram tudo que deu certo e colocou ali, né? Exatamente. Voltou um monte de provas que faz tempo que a gente não via, as provas de resistência que duraram quase 27 horas... o Big Brother é do capeta, cara. Ele consegue fazer você morrer de sono, morrer de fome, as tretas, tipo aquelas brincadeiras de um falar mal do outro. Ele é... Assim, a fazenda é relax perto de Big Brother, porque a fazenda tem o bicho. Você pode andar até o fim lá da fazenda. É de boa. A fazenda é leve, agora o Big Brother deve ser... eu vi uma vez aquela... Putz, esqueci o nome da mina? Uma morena, esqueci, cara. Uma das primeiras, Bia, sei lá, que fez com o Bambam. Eu vi ela falando que ela realmente... Ah, o Bambam. É, eles acharam que era uma palhaçada dele estar falando lá com a boneca lá que ele ficava falando, né? Que ele criou. Mas, cara, eles viram que era uma insanidade mesmo que ele criou ali dentro pra ele viver melhor. Então, assim, eles acharam que ele tava forçando a barra e viram que realmente foi uma loucura. Ele tava doido mesmo lá dentro. Aquela que... ali enlouquece, né? Agora, eu te pergunto, Flavinho, você... Eu acho que não é a forçação de barra. Não, então, é. Ela falou que quando começou você fala, mas depois falaram, mano, caralho, doidou mesmo. Agora, Flavinho, você participaria, tá? Não. Não? Não tem coragem? Eu acho. Eu acho que eu não... Eu até poderia me inscrever, poderia participar, mas eu acho que eu... Tem que ter muito jogo de cintura, na verdade, naquele lugar, entendeu? Você, tipo, entra... É numa cela, aquilo. Nunca ouviu o absurdo. Eu acho que eu não aguentaria ficar mais do que... Do que uma semana do Big Brother. Eu acho também que eu ia surtar. Porque, assim, se você preza muito a questão da liberdade, claro, tem um milhão e milhão na brincadeira, isso chama muito a atenção de qualquer pessoa, né? Os olhos fazem aquele sinal de cofrinho, mas, em compensação, são muitos dias, são quase três meses, então, durou até mais do que deveria, né? Acabou ficando um pouco maior por conta da audiência. Cara, é muito difícil, né? Você tá exposto, porque a gente não é bonzinho o tempo todo, né? A gente tem o nosso lado filha da puta, ruim, a gente tem nossos medos, nossas inseguranças, se você colocar a prova pra todo mundo ver. E, cara, a câmera não é escondidinha, tem umas câmeras que eram caras, umas câmeras bonitas, assim. Meu, tá claro que você tá sendo gravado. Então, assim, como que você reage? Ah, dá pra esquecer a câmera? Não sei. Eu que trabalho com isso, dificilmente eu conseguiria esquecer dela. Beleza, três meses, uma hora, acho que um dia você fala, foda-se. Mas, cara, eu, sei lá, às vezes eu olho assim, eu falei pra Dada, pra minha esposa, eu falei, mano, quando começou, eu falei, eu não tenho coragem, né? Acho que eu ia mostrar que eu sou um merda, ia ser eliminado rápido, mas aí você olha, a saída, por exemplo, do Prior, eu fiquei, puta, foi uma puta numa votação, né? Bateu recordes, aí você vê o Thiago Leif falando assim pra ele na hora que ele sai, falando assim, cara, tua vida mudou, os jogadores estão do teu lado, meu, né? Anitta chamando ele pra festa, o Neymar postando dele, Gabigol, só os picas, você fala, mano, aí eu olhei e falei, mano, a vida do cara mudou, e isso, o bichinho quer picar a gente, que você fala, mano, eu podia estar ali e minha vida ter mudado também, né? Pô, quantos não viraram? Mas assim, também eu acho que grande parte vira pra mulher, né? Você não acha? Homem não vira direito essa parada. Ele fica meio no esquecimento. É, é que na verdade, é, vamos dizer assim, que as mulheres do Big Brother se deram melhores, praticamente todas elas. Não só aquelas que ficaram famosas, mas tem pessoas hoje em alguma mulher. Aquela da novela negra, Juliana, não é? Tem a Fernanda Queula, isso, tem a Juliana. cara, ela tava fazendo, ela é apresentadora da Globo de Minas, se não me engano. Então, elas criam uma, e depois também, eu acho que as duas mais, ficaram mais populares mesmo, é a Grazi. Sabrina e a Sabrina. E a Sabrina. É. Eu acho que a Grazi e a Sabrina foram as que, mas também não é uma questão só de Big Brother, porque assim, tem muitas mulheres também que caíram no esquecimento. É. Eu acho que se você não tem um conteúdo pra oferecer, ou você não tem um, um quê a mais pra oferecer, por exemplo, porque hoje a Grazi tornou-se uma ótima atriz, mas no começo dela, por exemplo, era uma péssima atriz. É. E a Sabrina também, a Sabrina, tipo, ela dá os foras dela, ela não é aquela, tipo, aquela apresentadora padrão, só que assim, ela tem um quê? Ela tem uma... Tem, ela tem carisma. Um tempo de comédia. E ela tem carisma, né? Carisma não se compra na farmácia, né, cara? Não. Ela tem. Ou você nasce com ele, ou você não nasce com ele. Exatamente. Mas não é engraçado, às vezes eu fico pensativo, parece que a televisão, ela é a favor de mulheres. Não tô falando porque eu sou homem, não, e não quero bancar ou a minoria. Mas assim, é sério, cara, porque eu noto que, sei lá, se eu estiver falando de comida e eu não souber muito bem, eu sou boicotado na hora. A Renata Fan, ela fala muito bem de futebol, ela estuda, mas é uma mulher bonita, falando de futebol, cara, é agradável, né? E eu acho que a voz da mulher é mais agradável. Eu trabalho lá na Mega TV, eu ouço a voz da mulherada, ela fala, meu, as vozes são mais agradáveis de se ouvir e tal. Eu não sei, eu acho que a TV combina bem com mulher. É engraçado eu falar isso, não sei se você me entende. E eu não sei se isso explica também de mulher virar mais, sabe? Homem não... Homem é meio objetivo, cara. Tipo, você vê o Diego Alemão lá, ele apresentando no Multishow quando tinha saído da galera. Objetivo, sabe? Mulher, não sei, tem um encanto que é legal, né? É da mulher, é feminino. Tem uma magia, né? Tem, velho. Tem, tem, chegamos nesse ponto. Tem, eu acho que é por isso que elas viram. Tem. Sai do Big Brother e ele vira. Eu acho que tem a ver, né? Não, tem. Se você tem essa magia, por exemplo, funciona, funciona, entendeu? Porque a televisão, na verdade, ela é como a gente falou agora, é um produto que a gente sai da nossa rotina, sai do nosso dia a dia. Então, é a gente querer assistir alguma coisa que vai além do comum. Então, quem tem esse carisma, quem tem essa magia, por exemplo, funciona. É igual, por exemplo, a Tata Werneck, né? Que, por exemplo, olhando pra ela, tem um metro e meio, né? Ela mesma fala que, tipo, perto de outras mulheres, por exemplo, ela não tem nenhum tipo de... Mas ela é gênio, né? Ela é gênio. É, mas ela tem um conteúdo que poucas têm. E esse conteúdo é a magia, entendeu? É você, tipo, flertar com o telespectador. Sim, sim. E em relação ao Big Brother, você... O que você achou da Thelminha ter ganho? Aqui, cara, o delay da TV é tão grande, tão grande, te juro, mas quase dois minutos a gente tava ouvindo grito na janela, falei, mano, não é possível que minha TV tá com um delay desse. Você achou que ela mereceu? Você achou legal? O que você achou? Eu acho que no seu caso não foi, não foi dele. Porque o Thiago Leif, Leifer, por exemplo, eu gosto dele, ele é um cara que tenta ser tipo o brotherzão, sempre, mas ele dá algumas gafes, ele deu mais uma gafe na final. O que que ele fez? Assim que voltou o comercial, né, pra ele... Então, assim que voltou o comercial, por exemplo, ele já estava no jardim da casa, junto com a terceira colocada, que era a Manu. Eu vi isso. E aí as duas meninas estavam dentro da casa sem ouvir absolutamente nada. E aí quando ele voltou do comercial, ele falou, olha, a gente tá aqui agora no jardim da casa, acompanhado da Manu, e agora então nós vamos anunciar a grande vencedora, eu vou chamar a Thelma pra falar pra ela. Aí eu não sei se ele se tocou ou se ele levou um puxão de orelha pelo ponto. Aí ele falou assim, ah, eu vou chamar a Rafa também. Eu acho que esses gritos que você ouviu, gritos de delay, foram gritos porque o Thiago Leifert deu um belo de um spoiler, entendeu? E acabou com a emoção logo que ele voltou do comercial. Nossa, ele cagou. Eu não consegui perceber, ele cagou, então ele entregou. É, eu achei tão estranho, tava a Manu lá fora, daqui a pouco tava as duas minas juntas, foi meio esquisito mesmo, foi um jeito diferente. Aliás, com esse corona foi tudo muito diferente, né? Cara, foi muito diferente com esse coronavírus, né? E assim, eu chego a pensar, cara, os caras conseguiram dar uma economizada legal, né? Eu até falei pra, eu tava comentando também com a minha esposa assistindo, eu falei, meu, talvez o Big Brother nunca mais seja o mesmo, porque o que eles tiveram de redução de custo, de não ter que levar família, de não ter que fazer aquele cenário e tudo mais, eu acho que, sei lá, não sei se vai ser o mesmo o Big Brother, não. É, eu concordo. A não ser que eles queiram permanecer com a vida normal, depois que tudo voltar ao normal, mas eu acho que eles podem se repensar, por quê? porque, como você disse, economizou muito e mesmo assim, funcionou. Funcionou. Uma baita audiência, quer dizer, o fato da família não ter que ir pra poder receber aqueles que saiam, isso não mudou absolutamente nada a audiência do programa, pelo contrário, foi a maior audiência de muitos e muitos anos. Então, eu acredito que seja assim uma forma de repensar, inclusive, no Big Brother de uma outra forma. Claro que a final, a gente esperava aquela final mais animada, com todo mundo participando, sempre tem um show. A gente gosta de ver também, sempre tem um show, a galera sentada, não adianta. A gente gosta desse, do show mesmo, né? Do show, é. A gente gosta. Agora, até o Minha, eu acabei te perguntando e a gente entrou em outro ponto, você acha que ela mereceu? O que você achou? Eu acho que vence o Big Brother, ou vence o reality show, aquele que tem a melhor história pra contar. E eu acho que entre todos, tanto os participantes, os participantes que foram convidados e os que foram inscritos, acredito que a história da Thelma era a melhor, né? Era uma história mais verdadeira, uma história mais parecida com a gente, com aquelas pessoas que costumam assistir e votar no Big Brother. Vida real, né? Outras pessoas... Vida real, isso. Tinha outros também com uma vida real até um pouco mais... Mas uma história um pouco mais simples, né? Que talvez mereciam ganhar, que era o caso da Fly, por exemplo, mas que tinha um comportamento dentro da casa que não agradava muitas pessoas. Então, acho que a junção de uma boa história e de uma pessoa que soube se portar do começo ao fim, não foi aquela pessoa adepta a fofocas, a fazer grandes barracos, apesar do público gostar, chega uma certa hora, cansa, né? Ainda mais durante três meses, todos os dias assistindo, cansa. Então, acho que, como o Thiago Leifert disse quando ele deu a resposta, que não podia fechar o Big Brother com uma campeã melhor do que a Thelma. Então, acho que de todos que estavam na casa, tirando o Babu, também, que era um dos mais cotados, também tinha uma boa história pra contar, eu acho que valeu. Agora, Flavinho, você acha que o Thiago Leifert foi bem ou não? Cara, ele... Eu curto o trampo dele, né? Mas ele foi criticado também, né? Foi. Caramba. É, eu gosto do Thiago Leifert, pra ser bem sincero, eu gosto do Thiago Leifert fazendo o The Voice. Eu acho que no The Voice ele combina perfeitamente. No Big Brother Brasil, ele tem... Ele é muito espontâneo, o Thiago Leifert, né? Então, por exemplo... Ele deixa umas brechas no ar, né? Ele deixa umas brechas. Ele fala tanto que... Puta, de lá de dentro você lê o jogo. O Bial não deixava, né? Ele fala muita coisa. Não, não deixava. Ele vai dando muita dica. Então, quem tá lá dentro fala, ah, entendi. Ah, captei a mensagem. Eu acho que isso daí também, sem querer, vai manipulando, né? Vai. Ele é um cara, né? Ele é um cara, tipo, tipo, nerd. Um cara, tipo, que gosta dessa cultura de game. Ele é um jogador. Ele é um cara como, é, como um puta jogo, né? É, um jogo dentro dele. Cara como jogo e transformou o Big Brother num jogo, realmente. Só que assim, como você disse, ele, sem querer, ele vai dando alguns spoilers, sem querer, ele joga algumas coisas que a gente já pesca no ar. Então, ele tira um pouco da emoção. Por isso que até a gente comentou agora, pô, e quando ele voltou do comercial e deu aquele spoiler, já tinha uma galera comentando já, tipo, em grupos do WhatsApp, por exemplo. Os meus grupos começaram, olha, a Thalminha ganhou, a Thalminha ganhou. E ele não tinha anunciado, porque ele tinha dado um spoiler e acho que ele nem se tocou no spoiler que ele deu. E isso num programa que precisa de uma emoção, não é legal, né? Não é legal acontecer. Nossa, nem me liguei. A gente tava vendo aqui, viu a gritaria, nem percebeu. Agora, é, e eu falei, gente, mas o anunciou tá com muito atraso, não? É, que ele já tinha dado mancada, né? Ele tinha dado mancada. Agora, tá, Thalminha, você tava torcendo pro Babu, agora quem que você odiou desse BBB? É engraçado que os primeiros a gente nem lembra, né? É, os primeiros que saíram foram aqueles... Porque teve uma, como você mesmo disse, teve uma repercussão, né? Das mulheres contra os machistas. Por isso que disseram que esse Big Brother foi o Big Sisters, né? Porque só sobraram as mulheres, venceu uma mulher. Só o Babu, que ficou quase até o final. Mas todos os rapazes que se comportaram de maneira machistas no começo do programa, todos foram eliminados um por um. Né? Então, eu não sei se teve alguém pra... Como você disse, os primeiros não tiveram tempo de mostrar ao que vieram. sem querer, acabaram entrando em uma confusão, né? Essa que nós comentamos agora, que tiraram eles da casa. eles não tiveram tempo de mostrar. Agora, os que tiveram tempo de se mostrar e talvez deixou... E talvez... Não, eu não tenho odiado, mas que era meio mala, né? Agora eu esqueci o nome dele. Acho que era Daniel, aquele loirinho do cabelo... Nossa, cara, eu odiava ele, meu. Isso. Cara, eu... Na boa. criança de 15 anos. Não, parecia uma criança... E pra mim, desculpa, ele é gay e fica mentindo. Ele se engana, né? Desculpa. Assim, não tem nada a ver, mas assim, tá na cara o jeito dele e tal. E não só... Cara, eu achei ele chato. E uma hora que ele brigou com o pior... Cara, eu tô te falando um negócio. Eu falei, mano, eu ia ter paciência. Mas parecia uma criança mesmo, cara. Ele aparecia uma criança. Ele era uma criança animada, ele fazia as coisas... Tudo bem, ter uma criança animada, depois você vai e dá uns tapas, a criança aprende, entendeu? Agora, ele não. Ele pedia as estalecas dele quase que diariamente fazendo um monte de coisa que não era pra fazer. Dá um tapa na cara, é. Não, não, muito burro. Muito burro. Eu não tenho paciência... Não, e eu vi um vídeo na internet rolando, ele falando normal. Será que ele... aquele sotaque era forçado? Porque eu... Cara, pra você ter uma ideia, a minha mãe falou, tem aquele gringo lá que entrou no BBB. Eu falei, gringo? Meu, o cara tem um sotaque tão forte que a minha mãe achou que o cara... achou que o cara era gringo, só pra você ter uma ideia. Ele tem um sotaque carregado, na verdade, né? Que tinha uma voz... É, ele tinha uma voz analisada. Eu não sei, eu não cheguei a vê-lo depois, aí ele dá uma entrevista, vou até depois procurar. É, procura. É, agora que você levantou essa bandida, É, não sei se é fake news também. Assim, não, não fake news, assim, às vezes ele fez uma brincadeira, mas, cara, ele falou por um bom tempo, normal. Falei, ué, como assim? Né? Então, assim, é... Ele na casa não era assim, né? É, não, ele forçava a barra no sotaque, né? Então, às vezes o cara, sei lá, eu, sei lá, sou baiano, eu ainda consigo ter o sotaque, você acha que esse apelo vai melhor? Acho que tem muitos personagens que a galera cria lá dentro, né? Inclusive aquela menininha, aquela baixinha, a Gabi, Gabi, que cantava, que catou. Gabi, loirinha, sei, que cantava. forçava a barra, né? Olhava o prato, aí mentira, aí vem cá, aí queria beijar o cara na chuva, forçando, forçando a barra completamente, né? Vetezeira, como se diz. Isso, cara, eu não teria paciência se estivesse lá, me juro, eu ia ficar puto. Ela ia ser a primeira que eu ia julgar pro paredão. Fala, mano, não aguento, porque assim, meu, já que você tá lá, vamos ser de verdade, né? Ela era só de mentira, eu achei. O Babu falou isso ontem na final também, eu achei legal, eu vi. É verdade, é verdade. As pessoas, algumas pessoas entram como de verdade, e outras pessoas não entram como de verdade, criam, criam personagens, né? Mas é muito, cara, é muito psicológico, assim, quem tá lá dentro e a gente tá aqui fora também. Ontem, na hora que passou a final, passou um trecho da Gisele falando muito rápido, mas que foi uma visão perfeita. Ela disse assim, a gente não sabe qual é a bola da vez, quem o público vai escolher. Então, será que nessa edição o público vai escolher aquele que mais erra, o que mais acerta, aquele que mais briga, o que menos briga, que sempre, tipo, participa das festas, ou o mais calado, né? Que se faz mais vítima. Então, não dá pra entender quem que as pessoas vão eleger. Não, e as pessoas, é o seguinte, se desafiar o público, sai, né? Igual o Pionga, me manda pra... Não, saiu, sai. Meu amigo, não desafia, a gente olha e fala, ah, meu filho, agora você vai se ferrar. Você não quer, agora você vai. Você não quer, você vai pra casa, cuzão. Você vai cuidar do seu filhote que nasceu, isso mesmo. Vai, vai, não, então, olha, na boa, desculpa, eu jamais perderia o nascimento do meu filho, não tô falando porque meu filho agora já tá com cinco meses, a gente baba, né? Mas, cara, antes de nascer na barriga, você não, a mulher já tem um vínculo, o homem não tanto, mas, cara, é um momento imperdível. Eu te juro, não perderia por nada, cara, eu falaria pro Big Brother, me deixa pro ano que vem, eu juro que eu vou, mas você não dá. Cara, você perdeu o nascimento do teu filho pra nascer. Mano, não tem explicação, sem zoar. É o dia mais incrível da tua vida, você, sei lá, você saindo da barriga da tua mulher. A minha foi cesárea, eu olhava os cortes, eu falei, mano, que da hora. É demais, cara, e é mágico, depois você vai criando ainda mais amor pela criança, mas, cara, não tem como se perder esse momento. Eu acho que, eu acho que não vale tudo por dinheiro e tudo por mídia, eu não iria, sabe? Nesse caso, eu não iria nem a pau. É verdade. Eu também acho que não, acho que deixar, deixar uma, a sua mulher grávida, e assim, sem saber, porque por mais que a gente sabe que vai correr tudo bem, pode acontecer, será uma complicação, alguma coisa, e você não tá lá presente no momento, não tá lá pra dar uma força. Não, e eu acho que é uma coisa que você, você tá num programa de televisão trancado. Eu acho que é uma coisa que você não vai se perdoar nunca, você vai ver, assim, porque ele vai passar anos, porque, como eu falei, na barriga, a gente não tem o amor de como é quando você vê, né? A mãe já tem, o pai é meio retardado. A mãe já tem. O pai é retardado, tem que ver pra crer, e vai passando um tempo, cara, você cria um amor, e eu aposto que daqui um ano mesmo, nem sei lá, uns seis meses, e eu falo, puta, como é que eu perdi isso? Não dá, não dá pra explicar. Não dá. Acho que ele vai se arrepender muito lá pra frente, né? Vai ter que fazer uma hipnose aí, pra ele tirar esse trauma. Agora, Flavinho... Verdade, ele se resolve consigo mesmo, isso mesmo. É, ele manda bem. Agora, eu acho que, pô, pra um primeiro teste, esse indivíduo, podcast, acho que a gente foi muito bem. Eu vou encerrar por aqui, pra não arriscar, a gente ainda não sabe como funciona aqui o zoom, né? Que a gente tá utilizando, não sei se vai me cortar ou não. Eu queria fazer uma conversa de uma hora, e parece que por eu não ser assinante, eu só posso por 40 minutos, então tô com medo de cortar e a gente não encerrar. Então, eu prefiro encerrar antes. Certo. Você acha que vale, recebe o troféu Vale, o Big Brother Brasil 2020? Vale, vale muito. O troféu Vale vai pro Big Brother, apesar dos problemas, apesar dos micos, apesar dos spoilers dados, pelo Tiago Leifert, eu acho que como eu disse, como um produto de televisão, principalmente nessa época de quarentena, que a gente não tem o que fazer, o Big Brother valeu muito a pena, eu acho que foi um casamento legal do que fizeram, de chamar um público já conhecido da internet, com um público que não era conhecido, eu acho que essa junção foi muito bacana, teve momentos muito legais, as provas eram muito instigantes, a gente tentava torcer durante as provas, que é um tipo de coisa que a gente não fazia mais com os reality shows, porque acabou ficando banal, entrou na banalidade. Então, o Big Brother Brasil 2020 vale muito, eu espero que no ano que vem eles continuem com essa mesma linha, ou procurem alguma coisa pra chamar a atenção do público, como foi agora. Cara, pode falar o que for, o pessoal xinga a Globo, mas a Globo é zica, ela consegue acertar, no momento onde tem uma junção de internet com TV, eles conseguiram fazer direito, pra variar, a gente teve aula lá com o nosso professor, era coordenador de produção, você teve aula com ele, com o Júlio, com o Júlio, foi, ele foi o nosso orientador. Isso, ele foi o nosso, ah, é verdade, foi inclusive, ele cuidou do nosso TCC. Do nosso orientador. Cara, ele, ele mostrou algumas coisas de bastidores, como eles se conectam, né, com esse transmídia, inclusive aquele professor, outro também da Globo, que era mais a parte comercial, os caras não erram, eles saem na frente em tudo, cara, então, enquanto a TV tá tentando se reinventar, eu acho que a Globo tem ido muito bem, os caras acertam, é incrível, é incrível ver, é bonito de se ver. Só, só dando uma pincelada rápida nisso, eu ouvi um podcast da Glenda Kozlovski, com o Ivan Moré, e ela falou isso, ela falou, olha, na Globo, os melhores estão lá, falou, claro, com todo respeito às outras emissoras, mas falou, tem muita gente boa, e é você ter uma ideia, alguém realiza, alguém resolve, e sair de lá é doído, porque as coisas, você vê que não é bem assim, ela falou, era só você fazer, você fazer até pouco, então, eu acho que a Globo é um lugar, eu, tipo, a galera que saiu da Globo pra ir pra CNN, deve tá sofrendo um pouquinho, entendeu? Deve tá sofrendo um pouquinho. Deve que por enquanto, eles ainda não acertaram o passo, ainda tem muita coisa pra acertar, entendeu? Eles tentaram mexer com a Globo, tentaram mexer com a própria Globo News também, que é um canal extremamente consolidado nessa questão de notícias, mas por enquanto também ainda estão patinando, ainda não estão conseguindo acertar o passo, eu acho que foi muita gente pra CNN modinha, e não bons profissionais, né? Concordo. Então, chamou aquelas pessoas que causavam aquelas, né, empatia no público, mas que não são tão bons profissionais. Eu, por exemplo, não teria levado, por exemplo, uma pessoa como a Monalisa Perrone, porque, meu, vira e mexe, ela dá mil gafes também. E ela é chatíssima, desculpa, cara. Olha, como eu acho ela chata, cara. Ela no meio do debate, a gente já foi pro outro lado aqui, mas só pra, né, entrar. Ela no meio do debate, ela, ah, você tá falando muito tempo. Cara, você tá lá pra mediar, mediador, ó, por favor, encerra aqui e fala você ali, né? Ela ganha, sei lá, seus 50 pau, 100 pau por mês, de 50 a 100, pra isso, meu. Então, eu acho que ela, eu acho que a gente entra nesse lance da Globo. era tudo tão de mão beijada entregue pra ela, que ela tá perdida em ter que rebolar, né? Você já pega o Gotino, que rebolou por muito tempo, eu acho que ele tira de letra, ele tira até onda. Eu acho até bonito de ver como ele se reinventou, sabe? A gente só conseguia ver ele daquele jeito lá, nas fofocas. Ah, sim, exatamente. Eu acho que ele tem ido muito bem, ele realmente mostra porque que ele é o cara, pra mim, ele é o cara da CNN hoje, né? É, ele é o mais comentário. Sim, acho que o Gotino realmente hoje é o cara que mais é o consolidado lá dentro. Porque os outros entraram, porque tem uma cara bonitinha, porque são modinha. Não, eu vi na internet que ele ganha os 200 pau, foi pra ganhar o dobro. É muita grana. É, a CNN realmente chamou muita gente. Tem aquela menina Mari Palma, né? Sim. Que é uma menina que começou apresentando três minutinhos, foi, foi, da Globo. Tudo de um. É. Isso, aí depois ela tentou ir pro esporte, parece que não deu certo, acabaram ela colocando num lugar onde todo mundo vai quando não dá certo na Globo, que vai virar repórter da Ana Maria Braga. É. E aí parece que ela recebeu uma proposta da CNN, uma proposta pra ser âncora, e aí parece que ela pediu pra Globo poder cobrir, né? Caso a Globo quisesse que ela ficasse, a Globo falou, não, tipo, você não vale tudo isso, por enquanto, É, vale, porque ela foi pra ganhar o triplo, né? Parece. Exatamente. E ela faz um programa no horário da tarde, de Vespertino, com aquele filipciano, que é o namorado dela. É, o live CNN, por volta das 10, 10 e pouco da manhã. Eu acho bem fraco, super fraco, é o programa que eu mais odeio. Odeio assim, na programação eu tiro, porque, eu acho também que ele era um bom repórter, mas não tem sido um bom âncora. Exatamente. Ele é meio perdido, ela também, não sei, falta um pouco, falta aquele carisma de Sabrina, né? Que mal sabe falar, mas tem, né? Tem que saber, exatamente. Então foram os modinhas, foram os rostos bonitinhos pra SNN, e deixaram pessoas que eu acho top de linha, como tipo Renata Vasconcelos, na Globo, que eu acho que ela já tem que continuar. Ela é a cara do Jornal Nacional e se ela sair, eu paro de ver o Jornal na Hora. Você é louca, ela é boa demais, mas legal. Flavinho, muito obrigado, obrigado por ter aceitado, o nosso primeiro aconteve seu. Gente, desculpem falhas técnicas, eu vou tentar editar aqui pra gente não colocar esses probleminhas que deu e tal, mas é a minha internet, eu fiz no meu quarto, eu vou ter que começar, nos próximos, fazer mais próximo ali, do Moldem, né, tentei fugir do meu filho de acordar ele, mas nas próximas, acho que não vai ter escapatória. Flavinho, passa aí o seu Instagram pro pessoal seguir. Certo, bom, então lá é o valecultura, arroba, valecultura, é só isso, mais nada, e lá tem, a gente sempre faz comentários, críticas de TV, não só de TV, mas também alguma coisa ligada à internet, de cinema, algumas críticas, e dá esse troféu, dá essa brincadeira, o que vale, o que não vale na TV, na internet, no cinema, então entra lá, curte, compartilha e bora. E o nome, a Pontevceu, é show de bola, foi sua, parabéns, o nome é show de bola. Obrigado, tamo junto, eu achei, eu acho fantástico, o troféu vale, eu gosto de ver todo, sempre que vejo, e gente, se quiser também me segue lá, arroba felipefonseca tv, obrigado a você que tá ouvindo a gente, obrigado a você que assistiu a gente aqui, no YouTube, desculpem as falhas novamente, obrigado Flavinho, um beijo pra todo mundo, ah, como ele falou, a gente vai falar aqui de, não só TV, cinema, internet, vamos falar de assunto, certo? Toda semana a gente aparece, beleza Flavinho? Valeu queridão, se cuida, abração, e fique em casa, quando puder. Tamo aqui, beijo, tchau gente, obrigado a todo mundo, valeu Flavinho, tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.